Vamos colocar na panela um pouquinho de óleo, a quantidade que você acha necessário para fazer a fritura ou recheio desse frango. Eu coloquei também meia cebola picada, vou deixar ela dar uma fritada, refogar ela bem refogadinha. E aí eu acrescentei um dente de alho picado. Vou deixar fritar os dois juntos para tirar bem o sabor dele, para ficar bem gostosa a comida. Essa quantidade, gente, é a gosto, tá? Vocês podem colocar a quantidade que vocês querem. Agora eu vou adicionar o extrato de tomate, estou adicionando aí um sachê, tá? Um sachê de extrato de tomate. E vou mexer bem para ficar tipo assim, ó, um molhozinho bem, bem gostoso com alho e cebola. Agora a gente vai temperar isso do que você quiser, tá? Eu coloquei pimenta calabresa, coloquei tempero baiano, coloquei pimenta do reino e sal. O sal também, esse tempero todo, né? Tudo a gosto, tá? O jeito que você quiser temperar, o gosto que você preferir, você pode estar adicionando aí. E agora a gente vai colocar um peito de frango cozido e desfiado, tá bom? Então, adiciona aí e vamos mexer tudo isso no nosso molhozinho temperado. Agora, gente, nós vamos colocar o milho. Eu usei uma lata de milho inteira, tá? Lavei o milho e coloquei ele aí, ó. E agora eu vou colocar os legumes que eu cozinhei. Eu cozinhei uma cenoura e cozinhei também batatinha e eu vou estar adicionando. Isso também é opcional, é porque eu gosto de torta com legumes. Se você não gosta, não coloca. Pode colocar o que você gostar, tá bom? Eu coloquei cenoura e batatinha, que eu acho que dá um sabor a mais. E a batatinha ajuda a deixar mais cremoso o nosso recheio. Agora eu vou colocar três colheres de maionese, a maionese da sua preferência. Três colheres bem cheias, pra deixar ainda mais cremoso esse recheio. Gente, olha que delícia que tá ficando isso aqui. Muito cremoso. Depois que tudo estiver pronto, você experimenta o sal e reserva esse recheio aí, que a gente vai fazer a massa. Pra fazer a massa, eu vou colocar uma xícara e meia de leite. Eu tô usando uma xícara bem grande, tá, gente? Meia xícara de óleo. Dois ovos inteiros. Uma xícara e meia de farinha de trigo. A mesma quantidade que você usar de leite, você vai usar de farinha de trigo, ok? Se você usar duas xícaras de leite, duas xícaras de farinha de trigo. E aí você vai bater a misturinha, ela vai ficar assim. E a gente vai adicionar agora o fermento. Eu vou colocar uma colher de fermento. E a gente também vai colocar um pouquinho de sal, tá? Pra essa massa não ficar assim, sem sabor. O sal também aí é a gosto. Eu coloquei meia colherzinha, bem rasinha. E vamos bater novamente. Depois que a gente bate, ela fica nessa consistência. Consistência de massa mesmo, ó. Tá vendo? E agora, gente, vamos montar a nossa torta. Pra montar não tem segredo. Se for montada, você coloca metade da massa no fundo da forma. Divide bem ali, espalha bastante. E depois você já vem com o recheio. Coloca o recheio por cima. Agora é só colocar o recheio, ó. A minha torta vai ficar mega recheada, porque eu gosto de torta com bastante recheio, gente. Eu adoro assim, tá? E agora a gente coloca o restante da massa por cima, cobrindo todo o recheio. Não tem segredo nenhum. Jogou toda a massa, espalha novamente bem a massa. E eu vou só picar orégano por cima. Isso também é a gosto. Se você gosta, coloca. Se não gosta, não coloca. E vou levar ao forno pré-aquecido a 180 graus por 30, 35 minutos. Mais ou menos, tá? E olha só a nossa torta assada. Gente, rachando de gostosa. Olha o tanto que ela ficou linda. A cor perfeita, bem fofinha e bem recheada. Eu vou partir pra vocês verem. Olha só a nossa torta partida. A quantidade de recheio tá perfeita. Bastante recheio. A massa fica bem fofinha e gostosa. E agora, gente, é só aproveitar isso aqui com café. Com refrigerante. Com o que você quiser. Eu vou lá comer meu pedaço de torta. E agora, gente, eu vou lá comer meu pedaço de torta. E agora, gente, eu vou lá comer meu pedaço de torta. E agora, gente, eu vou lá comer meu pedaço de torta. E agora, gente, eu vou lá comer meu pedaço de torta. E agora, gente, eu vou lá comer meu pedaço de torta. E agora, gente, eu vou lá comer meu pedaço de torta. Obrigado.